Campeonato Brasileiro! O Cruzeiro recebeu a Chapecoense do Independência e se deu mal. O time de Mano Menezes perdeu pela quarta vez na competição. Quem foi ao Independência viu um Cruzeiro ofensivo, partindo para cima, jogando bonito, assustando a Chapecoense. O gol parecia ser questão de tempo. Thiago Neves estava louco para marcar o dele. Olha só esta cobrança de falta. Passou raspando. Mas lá atrás a Raposa cedeu espaços e Rildo, por pouco, não abriu o placar. No segundo tempo foi parecido. O Cruzeiro de Fred na pressão. E a equipe de Santa Catarina sendo eficiente no contra-ataque. Rildo aproveitou a falha do goleiro Fábio. 1 a 0. A reação celeste foi imediata. Thiago Neves tanto treinou na primeira etapa que calibrou a pontaria para empatar. E mais bombardeio azul. Thiago Neves tentou de letra. Fred tentou dar essa assistência para Robinho. E depois perdeu este gol incrível. Como no futebol quem não faz, leva, olha aí o Diego Torres aparecendo sozinho para fazer o gol da vitória da Chape. 2 a 1, placar final. Eu acho que a gente jogou bem. Eu acho que foi bem uma semana para você. Eu acho que o Mano fez três treinos nessa formação. Então é um pouco difícil. No jogo tem um pouco mais de pressão. Então, assim, eu gosto de um time ofensivo. Mas às vezes você tem que respeitar um pouco mais. Tem que treinar um pouco mais. Porque não pode você já... O torcedor quer esse time com o Thiago, o Rodriguinho, com o Pedro Rocha, com todo mundo. Então, às vezes, não vai dar. Então, às vezes, não vai dar.